E aí pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo, viemos aqui pra contar mais uma história aqui de relacionamentos Mais uma história do mundo gringo, se você gosta desse tipo de história já deixa o seu joinha que fortalece o canal Fortalece o YouTube, saber que vocês estão gostando, indicar o vídeo pra mais pessoas e mais pessoas mandarem as histórias delas também Se você também quer mandar sua história pra gente, abre aqui a descrição do vídeo, gente, que lá tem tudo Tem meu e-mail, tem o grupo Mundo Gringo Oficial, se você quiser participar no Facebook, tem meu Instagram, tem tudo lá pra vocês, tá bom? Vamos à história dela Bom, gente, ela contou, na verdade, o primeiro e o segundo casamento dela aqui, não é uma história muito longa Mas é uma história muito interessante, vamos lá Bom, Dani, hoje eu vou contar duas histórias em uma, por quê? Porque uma história acabou puxando a outra, né? Então vamos lá, meu primeiro casamento Ah, primeiro ela fala que adora o canal Diz, você presta um serviço maravilhoso às mulheres que estão sendo humilhadas pelos homens covardes Eita! Vamos lá, então, a história dela Fui trabalhar em uma cidade grande, fui sozinha e estava morando na casa da empresa Conheci meu ex-marido numa festa dessa empresa Ele ficou no meu pé bastante tempo para que eu fosse, para que eu pudesse namorar Se eu queria namorar com ele, né? Como eu estava numa cidade longe da minha e sozinha, aceitei o namoro Conheci a família dele e namoramos por três anos Apresentei ele para minha família, tudo ia muito bem Até que ele me pediu em casamento para o meu pai numa festa que teve da minha família Eu aceitei, afinal, eu estava super feliz com aquele namoro Nos casamos e um ano depois eu descobri que ele estava me traindo com uma outra mulher Da empresa que a gente trabalhava Descobri um monte de mensagens entre os dois no Facebook Achei meio estranho Antes disso, gente, dela descobrir as mensagens Ela achava meio estranho, por quê? No Facebook dele, não tinha uma foto dele com ela Nem foto do casamento deles Normalmente, se você é ativo numa rede social Você vai colocar uma foto do seu casamento Ou você vai colocar, sei lá, alguma coisa você coloca, né, gente? Você com seu marido Por mais, às vezes, discreta que você queira ser As pessoas, você acaba postando alguma coisa, né? As pessoas acabam sabendo Não, ela é casada, ela é solteira Mas não, do marido dela não tinha nada Nada Bom, aí ela foi e achou Não sei se ela fotocou o computador dele, o celular, não sei o que foi Ela achou várias mensagens dele com uma mulher Tá? E... Ela falou que algumas mensagens estavam falando assim Meu amor, eu te amo Briguei com ele, mandei ele embora de casa Mas ele voltou pedindo perdão Admitiu que estava com outra mulher Desde antes do nosso casamento E quando questionei, então, por que ele se casou comigo Ele disse porque a família dele me amava Eu não queria acreditar, mas perdoei Ele ficou desempregado Gente, o castigo vem a cavalo, né? Olha aí, o homem ficou desempregado E eu bancando tudo Até o dia que eu descobri Que ele voltou a visitar essa mulher Usando meu dinheiro Pra colocar gasolina no carro Comprar bebida E levar Pra casa dela Bom, aí foi a gota d'água Finalmente nos separamos Entrei numa depressão profunda Pois eu não queria admitir pra minha família Que eu estava separada Afinal, eu estava casada há pouco mais de um ano Eu fiquei com muita baixa autoestima Pensando que eu não tinha sido uma mulher Que ele queria Coloquei toda a culpa do término do relacionamento Nas minhas costas E demorou muito pra eu me reestruturar Gente, nunca façam isso Peraí que já está vindo a segunda história Eu sei que é difícil às vezes a gente admitir, né? Nossa Parece que foi a gente que fez tudo errado Gente, mas não foi, né? Muitas vezes Não vou falar também que o erro é só do homem Mas muitas vezes o erro é dos dois lados Ou muitas vezes não era aquilo que a gente queria E é difícil porque a sociedade cobra muito, né? Nossa, mas o que? Você acabou de casar e já está separando Aqui no YouTube mesmo Eu acompanho algumas meninas Que se casaram E tipo, três, quatro meses depois se separaram Imagina você fazer isso Ali, fora dos holofotes aqui Já é difícil Imagina quando você faz isso Que você tem muita gente te seguindo numa rede social E todo mundo quer saber porquê E te aponta Nossa, mas já, tipo Não adianta A pessoa sempre acha, né? Que te põe pra baixo A pessoa acha que você errou, sabe? Eu, por exemplo, terminei um relacionamento Antes do Marcos, de sete anos Que teve muita gente Que muitas, muitas Inclusive mulheres Eu tenho um vídeo aí, me separei Que muita gente ali me crucificou Como se eu que fosse errada Que eu que, sabe? Então, assim Não deixe as pessoas fazerem isso com vocês Eu, sinceramente Vou falar bem o português Claro, liguei o foda-se Eu não estava nem aí Porque, né? Eu sei porquê que eu tomei minhas decisões Mas, então, assim Não deixe as pessoas te apontarem Você achar que Porque tem mulheres aí, minha filha Deixa eu te falar Você ainda teve coragem De chegar e largar Porque tem mulheres que vivem Anos uma mentira Pra elas não serem apontadas Como, olá, se separou Não, elas preferem ser chifruda Elas preferem, né? Muitas vezes serem maltratadas Muitas vezes Sério, gente Eu sei que tem mulher Não me entendo errado Tem mulher Que ela tá num casamento De violência psicológica Então, ela não consegue sair daquilo Mas tem mulheres Que não é questão Delas não conseguirem É questão de elas acharem Que eu não posso largar isso Porque o que a sociedade vai falar? O que as pessoas vão falar Se eu largar esse homem? Que meu casamento Então, elas preferem Saber aí que o marido trai Elas preferem, sabe? Passar por humilhações Mas manter aquele status Que algumas acham que é um status E continuar casada Então, eu acho que você fez Foi muito certo Você é muito mais mulher Do que muita mulher por aí Pode ter certeza disso Bom Segundo casamento dela Depois de cinco anos Conheci meu atual marido Pela internet Eu faria uma viagem Para a Argentina E queria muito conhecer a cultura E os lugares Então, começamos a conversar Bom, ela deve ter entrado em algum grupo Da Argentina, né? A princípio Não tinha nenhuma intenção De conhecer ninguém Mas ficamos tão amigos Que quando fui viajar para a Argentina Que quando fui viajar para a Argentina Decidimos nos encontrar Eu com medo De encontrar alguém Que eu não conhecia Em um lugar que não fosse público Esperei por ele Esperei por ele no hall do hotel Muito bem Hoje penso em tudo E vejo o risco que corri Melhor O melhor de tudo isso É que deu certo E hoje estou muito feliz Mas que fique um alerta Para as meninas O mundo da internet É muito perigoso Isso aí a gente fala Todos os dias, né? Que se for marcar um encontro Marque num lugar público Muito cuidado, né? Não vai cair na lábia desse povo Porque a gente sabe bem As coisas que podem acontecer Aqui no canal Já contamos várias histórias, né? Que poderiam também ter tido Um fim trágico Graças a Deus não tiver Bom Quando o vi Me senti atraída por ele Foi amor à primeira vista Todos os dias da minha viagem Estivemos juntos Ele me levou para conhecer Vários lugares em Buenos Aires E me senti uma rainha ao lado dele Ele é muito educado e amoroso Eu voltei várias vezes a Buenos Aires E ele também veio me visitar Várias vezes ao Brasil Durante o namoro Conheceu minha família E um certo dia Decidimos que não podíamos Mais ficar nessa situação Um vem, outro vai Então decidimos Que eu me mudaria Para Buenos Aires Para Argentina Acho que é Buenos Aires, né? É Meu caso deu certo, Dani Mas nem tudo são flores Eu estou aqui para alertar As meninas que estão vindo do Brasil Que pensam Que casar com argentino Que todo gringo é rico Mas não é O país hoje se encontra Numa situação muito difícil E há muitas partes De Buenos Aires Que são muito perigosas E precárias Tem muitas meninas Vindo para cá Porque os argentinos Prometem mundos em fundos E elas aqui Não tem uma vida fácil A gente nem sabia Que tinha tanta mulher Assim indo para a Argentina Porque a gente vê muito Indo para a Europa Para os Estados Unidos Mas na Argentina Eu recebo muito poucas Histórias Assim Bom, ela disse Que a cultura Não é muito diferente O que é um ponto positivo Mas mesmo assim As poucas diferenças Ainda assustam ela O difícil também Está longe da família Então ela também tem um filho Que está no Brasil Então para ela também Fica muito difícil Bom, ela diz Graças a Deus Eu e meu marido Trabalhamos E temos dinheiro suficiente Para sustentar nossa família Mas tem muita gente Passando necessidade aqui É só um alerta Para as meninas Que pensam Que todo homem estrangeiro Vai dar uma vida melhor Para elas Do que elas tem no Brasil Bom Isso aí, minha amiga Deixa eu te falar uma coisa O que você falou Não é novidade Para a gente, né Eu, inclusive Esses dias Eu faço parte De vários grupos, gente De meninas Meninas casadas Com estrangeiros Ai, casado com isso Casado com aquilo Na Europa Na China Tipo assim Eu faço parte De vários grupos E a quantidade De mulher, gente Que também está lá Passando dificuldade Agora Vamos tirar Aquela imagem Né Foi bom ela tocar Nesse assunto Eu não Eu não conheço a Argentina Fui uma vez só na Argentina Mas não posso dizer Que eu conheço Não sei como é a vida lá O estilo de vida deles Para falar a verdade Mas Eu falo Eu posso falar da Europa Que eu morei 12 anos lá Então eu vou falar Uma coisa para vocês Tirem aquele Aquela imagem Que todo gringo É rico Gente Eles trabalham Igual a gente E muitos brasileiros Que vêm para fora Às vezes fazem mais dinheiro Do que eles Até Sabe por quê? Porque brasileiro Vem com sangue no zóio Quer trabalhar Fazer dinheiro Quer, né Construir as coisas dele No Brasil Tal Ou ajudar a família Então assim Tem muitos Que trabalham Para viver Não vou te falar Que Lógico Tem também Os que tem dinheiro Mas Uma coisa também Que eu costumo falar muito Que eu vejo Nos grupos Já falei para vocês Participo de vários Muitas meninas Às vezes Elas estão Na Noruega Gente Só que elas estão lá No interior Da Noruega Numa cidadezinha Com 20 mil habitantes Sabe? Então imagina Como essa menina Se sente Ah, estou lá na Itália Mas ela está lá No interior Do interior Do interior Na roça da Itália Entendeu? Porque já vi meninas falando E Está lá Procurando trabalho Desesperada Às vezes Porque O cara Tem dinheiro lá Para sustentar os dois Mas eu acho que Ela vai naquele pensamento Assim Não, eu vou arrumar o marido Todo ano eu vou para o Brasil Vou ver minha família Né? Vou fazer Vou acontecer E muitas dessas meninas Ficam anos Não é que elas não querem Ir no Brasil Ver família Não, gente Muitas não tem dinheiro Nem da passagem Para ir Então assim Muito cuidado Quando vocês forem Para fora Eu já falei várias vezes Vá Conheça o lugar Veja se você vai se adaptar Porque, gente Muitas vezes Você pode não se adaptar Estados Unidos Estados Unidos, gente Tem cada buraco Eu viajei com o Marcos Aqui um mês Quando eu cheguei Para quem não sabe Meu marido é caminhoneiro Então nós fomos daqui Até Montana É muito longe Muito longe Vocês olhem aí no mapa New Jersey para Montana Nós andamos bastante Gente Tem cada buraco Nesses Estados Unidos Tem lugar que parece Cidade da Pedra Tem lugares em Idaho Que parece que você está Naqueles tempos Do Naqueles Naqueles filmes de cowboy De 1920 Sabe? Que ocorreiam Então assim Cara Prestem muita atenção Para onde vocês estão indo E eu vou te falar A maioria dos A maioria Não vou generalizar Mas muitos dos caras Que estão procurando Hoje mulher na internet Que eles se sentem sozinhos E muitos Vêm de cidadezinhas Pequenininhas Porque um cara Em Manhattan Ele vai se sentir sozinho? Pode ser Mas dificilmente Não Né? Ele está lá em Manhattan Turistada Barzinho Boate Milhões de coisas Para ele fazer Provavelmente A chance De um cara De se sentir sozinho É muito pequena Agora Um cara Que está lá No interior Lá em Aida Rua No interior Não sei de onde Ele pode se sentir sozinho? Pode Ele está em uma cidadezinha Que às vezes Tem nada para fazer Entendeu? Então assim Muito cuidado E muito cuidado De achar também Que todo mundo está aqui Sabe? Jogando dinheiro Para o alto Porque não é Sabe? Não é mesmo Então Não só aqui Como na Europa Então assim Tira aquela imagem Que vocês tem Que nossa Eu vou para o exterior Não vou mais Precisar trabalhar Não vou fazer nada Que tem muita mulher aqui Casada com gringo Que está trabalhando Dando duro mesmo Para ajudar o cara A sustentar a casa E para ajudar A ter uma vidinha Um pouco melhor Tá bom? Bom Se você tem alguém Você conhece alguém Que veio assim Com aquela Vou para lá Vou Né? Vou 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 Você Badame E no final das contas Nada disso aconteceu Conta aí para a gente Nos comentários Porque Gente Existem muitos Eu não vou falar Que foi meu caso Porque Eu fui para a Inglaterra Porque minha conta É risco Eu fui sozinha Para trabalhar Nunca fui madame Ralei muito Em Londres Muito 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 Até falo Hoje em dia Cara Sinceramente Graças a Deus Não preciso ralar Como eu ralei Há 14 anos Atrás Quando eu saí Do Brasil Hoje em dia Graças a Deus Eu consegui fazer Minhas coisas Consegui fazer Meu patrimônio Mas Foi suor Foi difícil Foi muito calo Na mão Hoje Graças a Deus Eu posso me dar O luxo De trabalhar menos Posso me dar O luxo De estar viajando Com meu marido Graças a Deus Meu marido Também tem condições Para poder proporcionar Isso para mim Então assim Sinceramente Muito cuidado Se você vai Achando Com aquela esperança Que o cara Vai te dar Às vezes o cara Quer te dar a lua Mas para te dar a lua Você vai precisar Ajudar ele a trabalhar Você vai Não tem esse negócio De Vou ficar em casa Aqui com as pernas Para cima Porque a vida aqui fora Não é dura Só para imigrante Não A vida aqui fora É dura Para quem nasce Aqui também Isso aí Vocês podem ter certeza Tá bom Super beijo Para vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau